oi ai meus pandinhos de coração tudo bem hoje eu vim dar um tutorial de como fazer meio que mão na tela no gacha life ou gacha club também então bora lá primeira coisa que você vai fazer eu vim aqui e pesquisar mão mão de gacha tá bom então vou escrever aqui pronto depois de fazer isso vai escolher uma mãozinha que esteja aberta tipo assim né eu vou escolher essa daqui ó achei aqui tá escrito png procurar aqui e essa aqui ó essa daqui que eu gosto essa daqui que eu vou usar tá bom então vou pegar essa né vou tirar um print aqui pronto tirei aí né depois disso você vai aqui no gente não sei falar inglês não mas esse aqui ó tá bom você vai na play store e abaixa ele eu falo eu vou falar era eras é eu falo eras mesmo não sou bilingüist não gente então aí você vai recortar a parte que que você quer né que é só a mão você vai vir em automático e vai apagar algumas partes eu vou no manual porque tem essas partes aqui então pronto apaguei agora eu vou no automático eu vou apagar pronto depois disso você vai aqui nessa setinha e vai clicar opa pronto pronto você vai aí você clicou né aí vai aparecer isso aqui como o fundo da mão não é verde eu não vou precisar aqui porque meu deus gente passou mosquito aqui tudo bem eu não vou precisar fazer esse negócio aqui que apagar né as algumas partes do fundo então vou deixar no zero aí você vai apertar né nesse ok de novo e e comercial de novo pronto vai estar aqui você vai querer o fundo branco preto ou transparente eu sempre escolho transparente tá bom que transparente fica transparente aí só aparece a mão né aí depois disso galera você vai no gacha life tá bom é deixa eu só baixar o som aqui um pouquinho galera para não aparecer o som do gacha life né porque o som do gacha life é aquele som lá então deixa eu baixar um pouquinho aqui o som do gacha life pronto você vai pegar a sua personagem e vai arrumar ela aqui aí você vai colocar ela numa posição que ela estressa meio que mostrando a mão deixa eu ver aqui é melhor eu vou deixar parada assim tá bom galera aí para fazer melhor você vai vir aqui em esse aqui que tá escrito outros vai vir em hide aí você vai apertar aqui deixa eu ver aqui aqui mesmo você vai vir aqui ó nesse aqui que vai apagar meio que a mão aí você vai ficar a parte de cima do braço depois disso depois que você fez tem que deixa eu colocar a papel da minha boneca aqui galera pronto aí você vai deixar ela olhando para câmera para fazer meio que ela tá olhando para você aí eu vou colocar um fundo aqui olha esse negócio aqui galera eu amo porque olha como é que fica calma aí fica assim ó ó olha que legal deixa eu escolher aqui o fundo eu vou tirar esse negócio aqui pronto vou escolher aqui um fundo galera esse tá sendo meio que um tutorial só para o canal não ficar sem vídeo tá depois de fazer isso vai dar um zoom na sua boneca só um pouquinho só apertei uma vez no zoom para ficar assim ó bem de frente deixa eu apertar de novo pronto ó fica bem de frente mesmo depois de fazer isso você vai tirar o print né então vou tirar o print aqui tirei pronto aí depois você vai precisar é do Ibis Paint X eu amo ele eu desenho sempre com ele faço todas as minhas não animações né mas eu faço tudo com ele amo ele demais galera ele é meu melhor editor aqui ó fiz esse deixa eu ver eu fiz esse aqui esse aqui também de alguns vídeos esse que eu tentei fazer né que esse aqui eu tentei fazer que era puxar o sorriso para cima mas eu não consegui fiz esse aqui fiz vários ó tá vendo fiz esse aqui esse esse aqui eu desenhei sozinha né amei fiz esse esse enfim né vamos lá aí você vai vir nesse maisinho ai meu Deus sai aqui você vai vir no maisinho vai apertar vai vir aqui importar foto aqui gente vai tá tudo embaçado pra vocês tá bom porque é isso vai ficar embaçado porque vai mostrar minhas fotos essas coisas mas eu vou esperar aqui carregar carregou depois disso você vai apertando a foto que você quer da foto da pessoa tá galera não é pra apertar foto da mão ainda não carregando pronto depois disso deixa eu só apagar isso aqui galera calma aí aqui apagar esse aqui esse aqui é o meu gravador que eu uso tá galera tem dois gravadores esse aqui que eu uso pra fazer tutorial e esse aqui também que esse aqui ele não aparece nada quando eu tô gravando ele não aparece ele não fica assim na tela ele não fica na tela entendeu aí depois disso né galera você vai fazer o que você vai vir aqui nessas partinhas vai apertar vai vir nessa câmera e vai apertar também aí sim você vai escolher a sua mão bom galera como a mão ela tá assim ó eu vou virar ela tá bom vou virar ela ao contrário deixa eu ver se eu consigo consigo então aqui que eu virei agora eu vou ajustar ela bem na câmera aqui pronto galera ficou assim ó aqui ó aí eu vou pegar a cor da minha pele deixa eu pegar aqui a cor da minha pele peguei depois de fazer isso eu vou vir aqui no balde pra pintar a mão da cor da minha pele né ficou assim né ficou feio não não recuso que ficou feio mas aí eu vou ajustar aqui ó tá vendo aí não vai ficar feio então quando eu ajustar aqui a mão inteira eu volto com vocês bom gente finalmente né finalmente consegui aí gente já tá pronto mas eu gosto de deixar bonito então eu vou fazer aqui umas coisas aí eu aproveito e ensino pra vocês bom se vocês querem deixa assim tá bom tá bom aí agora se você quer deixar perfeito você vem embaixo de novo né cria uma pasta nesse maisinho calma aí pronto cria uma pasta no maisinho e vai nessa pasta calma aí aí depois você tá nessa pasta né você vai pra essa essa pasta aqui é onde você clica nas coisas pra pra só ah eu não sei como explicar mas aí você só pinta essa parte tipo assim eu tô pintando eu tô pintando só meu cabelo né na hora que eu for pintar lá de qualquer cor só vai atingir no meu cabelo porque eu só tô pintando nessa cor essa eu tô pintando aqui no cabelo né pronto e já que eu pintei aqui meu cabelo inteiro deixa eu só pintei essas mechas aqui que não era pra mim ter essas mechas aqui no gacha life não era pra mim ter essas mechas no gacha life não então deixa eu apagar aqui pronto depois disso você volta pra camada 3 e vai fazendo tipo assim ó vou ensinar vou pegar aqui um tom mais claro de marrom pronto aí deixa eu pegar aqui um tom de pincel deixa eu ver um tom aqui pegar esse aqui mas galera ó na hora que eu vou pintar vai aparecer isso aqui você vai apertar em gratuitamente pronto que isso aqui aparece aí você vai lá e pinta tudo você vai a parte de cima até mais baixo tá bom galera eu sempre faço isso de cima até mais até pra baixo e vai fazendo isso aqui aí você vai pintando assim tá vendo do mais claro pro mais escuro eu sempre fazia do mais claro pra baixo até pra cima o mais escuro mas agora eu vou começar a fazer assim até ir pro preto galera o meu vai tá pro preto você pode ir até sei lá que cor depois disso eu sempre vou no destoque pra dar aquele destoque mesmo pra ficar as cores bem bonita vai tá travando aqui né galera mas tudo bem assim mesmo pronto terminei de usar o destoque como é que tá travando aqui né olha pra colocar minha bolinha aqui bom galera vai ficar assim aí deixa eu apertar aqui gente eu não tô conseguindo mexer aqui nos bispentes bispentes calma aí finalmente consegui era por causa que tava no no negócio de borrar pronto aí vai ficar assim ó eu só vou fazer meio que mais um deixa eu ver aonde já sei calma aí deixa eu ver se eu vou conseguir né não não dá eu não sei qual pincel que o pessoal usa pra fazer aquelas sombras lá é um pincel que eu já usei só que eu não lembro qual que é deixa eu ver não gente não acho tem uns aqui que é bem mais apagadinho só que vou ver esse aqui ó eu apago bem acho que assim tá bom pronto vê se eu consigo não dá o pessoal faz assim pega o lápis maior que tem maior lápis e faz o negócio lá calma aí deixa eu ver se esse é grande até que é grande galera faz assim ó ou faz assim ó e eu não sei fazer assim que aí um negócio também fica mal escuro faz assim ó não consigo é eu faço isso na edição né edição é pra isso então gente ficou assim ó tá vendo eu vou até colocar um vídeo aí de como ficou olha lá de como ficou foto então aproveitei um vídeo pequeno né então gente fico meio que sem um vídeo da foto né porque eu não salvei a foto e agora não tô conseguindo mas então né foi esse o vídeo tutorial espero que vocês tenham gostado deixe o like e se inscreva um beijão e tchau tchau